O nosso irmão vem de Cuba Quando eu olhei para si Eu via um abutre A perseguir a tua vida Mas ele vinha em forma de um espírito Esse demônio Destruiu tudo que você tinha Esta vida que você tem agora Está a recomeçar O diabo destruiu Até os 29 anos a tua vida estava estável Mas de lá até cá as coisas começaram a piorar E se estragar completamente Agora não tem nada Mesmo esse trabalho que o irmão está a dizer Não é trabalho A tua vida profissional está estagnada Sentimental está estagnada Tudo está complicado A minha empresa está estagnada É para toda uma confusão Eu sei que você precisa dizer Mesmo esse trabalho que não está a andar Não é trabalho E costuma ter uma coisa a sufocar a sua cabeça Anda muito complicado agora E é uma coisa que costuma picar o seu coração E depois sente na cabeça Uma dor que não passa E isso afetar o meu ministério também E o seu ministério também Mas Jesus vai libertá-lo Amém Quando eu orar por si A partir de hoje A sua vida vai mudar Amém Todas as áreas Esse abutre vai ser removido E vai desaparecer de si Amém Exatamente Eu vi inclusive Lágrimas De ser dos seus olhos A orar Até quando Até eu falei para Deus Deus Tira minha vida Porque já não tem sentido Leu 11 anos Aqui em Moçambique Nem para frente Nem para trás Eu sei isso Ultimamente Está sentindo os pés Principalmente o seu pé direito Esse lado aqui Doe tudo Exatamente Exatamente Mas Jesus liberta hoje Amém A partir de hoje A sua vida vai mudar Amém Quando eu estava aqui A ensinar Eu vi o coração deste homem Estava muito aberto É como os irmãos Estão ali À frente Estava muito aberto Quando eu ensino Eu consigo ver O coração de aberto Eu vi o coração dele Estava muito aberto Como aqueles irmãos Estavam ali Estavam com o coração Muito aberto Muito aberto Eu ia receber a palavra Amém E Deus me disse Para dizer assim Que aquela butra Acaba de morrer hoje Amém Acaba de morrer E a partir de hoje A sua vida vai andar Amém Dentro de 3 meses Por mão de voltar aqui Para testemunhar Amém Mas já com um sorriso grande Inclusive estou a ver Casamento no seu caminho Glória a Deus Deus vai dar Uma mulher certa Amém Mulher que vem do coração de Deus Que vai lhe ajudar Está bem Porque esta última Estava dando muitos problemas Só olhava para o bolso E não olhava para o coração Eu sei disso Essa última aqui Essa era uma butra Essa última aqui É Ela só queria o seu bolso Vamos esquecer É por isso que eu disse Deus vai colocar uma mulher No seu caminho Amém Inclusive estou a ver ela agora No seu caminho E Essa mulher vai trazer Muita alegria para si Amém E a sua vida vai andar Inclusive estou a ver o irmão Com Bíblia Com evangelista Amém A pregar o evangelho de Deus É o meu ministério Esse é o ministério Deus vai abrir portas para si Amém E é de voltar aqui Para testemunhar Porque mesmo quando dorme de noite Luta muito com os espíritos de noite Luta muito Luta muito Nos seus sonhos Sempre sonha ser perseguido Perseguido Lutar 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 E quando acorda E depois Vomitar uma coisa Que nunca sai Uma coisa que nunca sai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Estão livre Lutar Como se sente agora Diferente Leve Sente-se diferente e leve Soft Soft Leve A partir de hoje A sua vida vai começar a andar Espiritual Sentimental Estou a ver casamento A vir para si E não vai passar muito tempo Amém E o irmão vai casar E fora do casamento A partir de hoje Todo o seu trabalho vai andar Amém E aquele demônio saiu de si Completamente Amém Agora volte e agradeça a Deus Amém A sua vida mudou A partir de hoje Amém Eu te quero bênção para si Amém Mesmo aqueles sintomas demoróides Saiu Serão completamente Amém Receba a luz agora mesmo Deus me disse Para dizer Aquele irmão Que a partir de hoje Você será um homem De muita fé Muita fé Deus vai dar assim Uma fé Que o irmão nunca imaginou Amém E vai se ver A fazer coisas Que nunca imaginou O que faria Há de saber Que a mão de Deus Está sobre a tua vida Amém Eu quero ver A sua glória A sua glória Eu quero ver A sua glória Eu quero ver A sua glória Eu quero ver